Hey guys, how are you? Aqui é o Lucas do Clube de Inglês e como hoje é sexta, hoje é dia de Inglês Pop, né? Sejam bem-vindos aí a mais um Inglês Pop. Hoje a gente vai ver um trecho aí, como de costume, da série Brooklyn Nine-Nine. Você está nervoso? Isso é onde Charles Boyle vive, baby. Eu posso ajudar. Você só precisa ir para o seu lugar feliz. O que é isso? Isso parece louco. Oh, todo mundo feliz é diferente. Para mim, eu só imagino que eu estou olhando para o mundo's longest peça de linguine. Isso só continua e continua e continua. Cada 20 feet de noodle, tem uma mudança que se muda. Eu estou em meu lugar feliz agora. Mmm, pesto. Mmm, carbonara. Ok, esse deve ter sido um pouquinho mais difícil, né? Sem legenda, sem nada. É realmente um pouco mais desafiador. Mas se você já está acostumado com o Inglês Pop, agora a gente vai tocar de novo o trecho, só que dessa vez com a legenda em inglês. Vamos lá? O que é o problema? 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 O que é que você está nervoso? O que é o Charles Boyle vive, baby. Eu posso ajudar. Você só precisa ir para o seu lugar feliz. O que é? Isso parece louco. Oh, todo mundo feliz é diferente. Para mim, eu só imagino que eu estou olhando para o mundo's longest peça de linguine. É só continua e continua e continua. Cada 20 feet de noodle, tem uma mudança que se muda. Tá bom, então, se mesmo assim com a legenda em inglês ainda ficou difícil, não tem problema, realmente, né? Só em inglês ali talvez surjam algumas dúvidas ainda, né? Ainda fiquem algumas dúvidas. Vamos agora de novo ver, só que dessa vez eu vou pausando ali parte por parte e a gente vai ver o que cada um quis dizer. Vamos lá? Eu vou soltar aqui, então, o trecho. Tá, então ali, na primeira parte, a Rosa fala, great advice dummies, né? Isso aí, irônico, claro, né? Ela quer dizer que não foi um bom conselho. Então, advice ali, aquela palavra, significa conselho. Então, com aquilo ela quis dizer, né, literalmente foi, ah, ótimo conselho, seus burros, né? Claro que ela estava falando irônico porque o conselho não foi bom. E logo depois ela diz, I look like a psycho up there, né? Eu tô parecendo uma psicopata lá, né? Lá, no caso, onde ela estava, né? Que era ali no tribunal. Se você viu o episódio passado, esse trecho é basicamente uma continuação dele. Tá mais ou menos ali na mesma situação ali, os mesmos três personagens, né? O Boyle, o sargento e a Rosa. Então, anteriormente, a gente viu a Rosa escolhendo algumas roupas pra ir pro tribunal e agora, então, ela tá no tribunal. E ali ela chega e diz pra eles, ah, ótimo conselho, essas burros, né? Claro que, ironicamente, e ela diz que ela parece uma psicopata lá no tribunal. Beleza, vamos continuar. Tá, ali então, o Boyle fala, yes, you have to pull it together. Yes, you have to pull it together. Se você viu o episódio passado, como eu tava falando, você deve ter visto que a gente viu, se eu não me engano, era no episódio passado mesmo que tinha essa expressão, pull it together. Pull it together. O sargento, se eu não me engano, falou isso pro Boyle. E lá, eu disse que seria algo como se recompor, né? Então, o que o Boyle disse é, sim, você tem que se recompor. You have to pull it together. E daí a Rosa fala. I'm not helping. Eu cortei ali um pouquinho, né? Mas basicamente o que ela disse era, that's not helping, né? Isso não tá ajudando, isso não ajuda. That's what Sarge says to me when I'm nervous. Rosa, I think you're nervous. Então, ali o Boyle fala, That's what Sarge says to me when I'm nervous, né? É isso que o sargento fala pra mim quando eu tô nervoso. E daí depois, ele fala ali, Rosa, eu acho que você tá nervosa. Rosa, I think you're nervous. Of course I'm nervous. What do you think was the problem? Daí ela fala, of course I'm nervous. É claro que eu tô nervosa. What did you think was the problem? O que você acha que era o problema? What did you think was the problem? We just assumed you were a terrifying human being with a short fuse. E ali o Terry fala. We just assumed you were a terrifying human being with a short fuse. Então tinha algumas palavras difíceis aí, né? Basicamente o que ele quis dizer foi, A gente só assumiu que você era um ser humano terrível. You were a terrifying human being with a short fuse. Short fuse é uma palavrinha um pouco difícil, mas quer dizer pavio curto, né? Então alguém que fica bravo ali muito rápido. Então, nós só assumimos que você era um ser humano terrível com um pavio curto. E ali, então, eu cortei ali pra não ficar muita frase, né? Senão vai ficar difícil de traduzir. Enfim. But if that is the problem... Não. But if the problem is that you're nervous, né? Mas se o problema é que você tá nervosa, That's where Charles Boyle lives, baby. Então é aí que o Charles Boyle vive. O baby ali querendo chamar ela com uma certa intimidade, né? Então ele basicamente tá querendo dizer que ele muitas vezes tá nervoso, né? Então ele vai conseguir ajudar. I can help. You just need to go to your happy place. Aí ele explica. I can help. Eu posso ajudar. You just need to go to your happy place. Você só precisa ir pro seu lugar feliz, né? Algo do tipo. E a Rosa fala. What's that? O que que é isso? Sounds stupid. Sounds stupid. Eu botei ali o sounds grifado, né? Porque não quer dizer muito... O significado não seria muito literal. Sounds, tá? Teria alguma coisa talvez a ver com som. Na real, literalmente seria. Mas quando eu falo ali sounds stupid, quer dizer, ah, isso tá parecendo idiota. Isso tá parecendo estúpido, né? Eu posso dizer, por exemplo, alguém me dá uma ideia pra fazer alguma coisa. E daí eu vou dizer, ah, that sounds nice. That sounds nice. Né? Isso parece legal. Então, muitas vezes a gente vai usar a palavra sound ou sounds como sinônimo de parecer. Vamos continuar ali, então, o nosso trecho. Oh, everyone's happy place is different. For me, I just imagine I'm slipping up the world's longest piece of linguine. Ok. Ali também ficou um pouquinho difícil. Olha só. No início, o Boyle falou. Oh, everyone's happy place is different. Oh, o lugar feliz de todas as pessoas é diferente, né? De cada pessoa é diferente. Então, ali, everyone's, né? A gente botou ali o apóstrofo depois de everyone, quer dizer que alguma coisa pertence a everyone, a todo mundo, né? Então, o que é basicamente aquilo? O happy place do everyone, né? O lugar feliz de cada um. Então, tudo que ele falou ali foi, então, o lugar feliz de cada pessoa é diferente. Aí depois ele continua. So, for me, I just imagine I'm slurping up the world's longest piece of linguine. Um pouquinho difícil isso aí. O que ele quis dizer foi, pra mim, for me, I just imagine, eu só imagino. Aí ali começa a complicar um pouco. I'm slurping up the world's longest piece of linguine. I'm slurping up. O que seria isso? To slurp up seria algo como sorvê ou o que seria melhor, na verdade. Sabe quando a pessoa vai tomar uma sopa, né? Ou então vai comer macarrão e daí faz aquilo assim, que chupa o macarrão assim, né? Não sei, acho que a melhor palavra seria sorvê, né? Mas, enfim, sugar também talvez seja uma palavra boa. Enfim, é isso que tem o significado ali, o slurping up. Então, o que ele quis dizer é que ele só imagina que ele tá sugando o pedaço de linguine maior do mundo, né? Então, o maior pedaço de linguine do mundo. The world's longest piece of linguine. Linguine, pra quem não sabe, é um macarrão, né? Tipo, parecido com espaguete. Enfim, não sei direito a diferença. Mas, enfim, I just imagine I'm slurping up the world's longest piece of linguine. Eu só imagino que eu tô sugando o maior pedaço de linguine do mundo. Foi isso que o Boyle quis dizer com tudo isso, então, né? Vamos desmistificar aí as coisas. It just keeps going and going. Ah, daí ali ele falou It just keeps going and going, né? Keep going and going. O que ele quer dizer com isso? Literalmente não vai dar pra gente traduzir muito. Mas é basicamente que isso continua infinitamente. Que isso continua pra sempre. It just keeps going and going, né? Essa é a ideia, né? Continua pra sempre. Every 20 feet of noodle, there's a sauce change. Every 20 feet of noodle, there's a sauce change. A cada 20 pés, né? Que é a medida que eles usam lá nos Estados Unidos, né? Enfim, eles usam mais feet do que os metros, né? Então, a cada 20 pés de noodle, de macarrão, there's a sauce change. Tem uma mudança de sauce, é molho, né? Então, tem uma mudança de molho. Aí, ali ele continua, né? Ele explica. I'm in my happy place right now. Mmm, pesto. Mmm, carbonara. Então, ele diz, I'm in my happy place right now, né? Eu tô no meu lugar feliz agora mesmo, right now. E daí, ele fala, mmm, pesto, né? Carbonara. Ele vai falando diferentes, então, os diferentes molhos que ele tá imaginando ali no happy place dele, né? No lugar feliz dele. E daí, então, ali a Rosa termina, great, now I'm starving. Ótimo, agora eu também tô faminta, né? Então, além de nervosa, que eu acho que não funcionou muito pra ela, ela tá agora faminta. Então, I'm starving, I'm starving, eu tô com muita fome. Não sei se você conhecia essa palavra, mas quando ela disse ali, great, now I'm starving, o que ela quer dizer é ótimo, agora eu também tô com muita fome, agora eu também tô faminta. Ok, então esse foi o trecho do Inglês Pop dessa semana. Espero que você tenha curtido, espero que você tenha aprendido aí algumas palavras novas, algumas palavras difíceis, né? Como slurping up e outras ali que a gente foi vendo no episódio. Se você gostou, não esquece de dar o seu like aí no vídeo e de seguir as nossas páginas no Instagram e no YouTube. E eu vejo você sexta que vem no próximo Inglês Pop. See you guys next Friday.